Priorizar os agiotas, o mercado financeiro, do que redistribuir esse orçamento. Já pensou? Presidente, ele tá querendo avançar. Ele não tá esquecendo de dizer que a dívida começa nos anos 20. Eu estou com a palavra. 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 Não existe um presidente do Banco Central fazer um converscote com o Taciso e dizer depois, sair, o Taciso me chamou pra ser ministro. Isso, sinceramente, é muito grave. O Haddad dar carona pro ministro do Supremo, Zanin, não tem problema nenhum. Os secretários do Haddad que regulamentaram o BET, regulamentaram o cassino online, e agora estão advogando pros cassinos online. Esse sim tem que estar na comissão de ética. Não existe um presidente do Banco Central votar com a camisa da seleção brasileira. O senhor teve uma política monetária extremamente frouxa. E o Banco Central ficou quietinho, calado, pianinho, não fez nada, absolutamente nada, para enfrentar essa situação da alta do dólar. Por que o Banco Central não fez nada nesse sentido? 25% de todo o orçamento do país vai para o pagamento das dívidas, dos juros das dívidas. É dinheiro que poderia melhorar a saúde do Brasil, construir mais hospitais, abrir mais creches, gerar emprego. Reclamam muito sobre estar pagando muito em razão da taxa de juros. Ué, é só parar de gastar. Está pagando muito em dívida. A dívida não caiu do céu. O governo gastou esse dinheiro. Vocês precisam ter um inimigo externo para jogar a culpa do fracasso da política de vocês. E agora ainda defendendo o imposto global sobre grandes fortunas. Não satisfeitos em taxar o brasileiro, vocês querem taxar o mundo. O petista parece vidente com Alzheimer, né? Sabe tudo o que vai acontecer no futuro, mas esquece tudo o que fez com os governos passados. Não existe um presidente do Banco Central como o presidente do Banco Central desenvolver um agregador de pesquisas para a campanha do Bolsonaro. Não existe um presidente do Banco Central votar com a camisa da seleção brasileira. Não existe um presidente do Banco Central fazer um converscote com o Tarciso e dizer depois, sair, dizer, o Tarciso me chamou para ser ministro. Isso, sinceramente, é muito grave. Isso abala toda a credibilidade do Banco Central. A minha crítica é a sua atuação no governo do Bolsonaro também. Porque eu, sinceramente, acho que o senhor errou muito quando deixou a taxa Selic em 2% e a inflação disparou. Gente, o senhor teve uma política monetária extremamente frouxa e levou a inflação às alturas. Quando é o governo do presidente Lula, o senhor vai para o outro lado. Uma taxa de juros muito alta, como não houve em nenhum momento do governo Bolsonaro. Chegando até, em março de 2024, 7% de taxa de juros reais. Quando o governo anuncia a mudança da meta, o senhor começou uma campanha, no mesmo dia, para afetar as expectativas do mercado. No mesmo dia, o senhor se pronunciou, deu declarações à imprensa que as mudanças da meta tornaria mais difícil o trabalho da autoridade monetária. Era como se fosse uma campanha. E é claro que o mercado entendeu o recado que o senhor estava dando. E mudou as projeções futuras da taxa de juros. Aí, a partir da mudança da expectativa do mercado, o Banco Central interrompe a redução da taxa de juros. E na última ata do Copom, uma ameaça de aumentar a taxa de juros. Num momento completamente distinto do mundo, o senhor viu a crise nas bolsas, com a preocupação de recessão norte-americana. Hoje, há um certo consenso de que a taxa de juros norte-americana, na próxima reunião, em setembro, vai baixar 0,5%. Está assim em todo mundo. Aí, o senhor fala de inflação. Essa inflação de 2,87 até julho é a menor desde 1998. O mercado está prevendo uma inflação de 4,2. Não tem sentido. Deixa eu falar outra coisa. A ata do Copom, que fala de incertezas fiscais, é de uma maldade. Porque, vamos falar sério, eu, inclusive, fui contra o déficit do arcabouço. Alguns detalhes do arcabouço. Veja bem, o governo está saindo de um déficit de 2,3% do PIB para querer entregar déficit zero ou menos 0,25%. É um esforço fiscal gigantesco. Houve um contingenciamento de 15 bi aqui agora. Aí, os senhores reforçam isso. Essa falácia é um escândalo. O Banco Central gasta de 3 a 4 bilhões por ano. Eles estão querendo ficar com a parte da senhoriagem. Eu acho uma cintia, sinceramente. É um discurso só para fora. É um discurso para inglês ver. Ficou claro, também na sua resposta, que o Banco Central prefere priorizar os agiotas, o mercado financeiro, do que redistribuir esse orçamento. Já pensou? O presidente, ele está querendo avançar. Já pensou? Já pensou? Já pensou de dizer que a dívida começa nos anos. Eu estou com a balança. 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 Primeiro o senhor fala que a inflação está convergindo para a meta. Depois o senhor falou que o crescimento da economia está melhor que o esperado. Que a taxa de emprego é surpreendente. Depois o senhor vem e fala que a taxa Selic é a menor da média dos últimos anos. O senhor só esqueceu de uma coisa. De falar que dos seus últimos anos. Depois o senhor colocou dados importantes sobre as economias mundiais. A China, por exemplo, teve o menor crescimento esse ano na sua economia. Mas o que a China fez? Baixou a taxa de juros. Da mesma forma, a Inglaterra e a Europa também baixou a taxa de juros. Teve menor crescimento, baixou a taxa de juros para incentivar a economia. Aqui no Brasil nós tivemos muitas especulações com a alta do dólar. E o Banco Central ficou quietinho, calado, pianinho, mesmo com 365 bilhões de reservas cambiais. Não fez nada, absolutamente nada, para enfrentar essa situação da alta do dólar. E nós sabemos, presidente, que quando o dólar sobe, sobe tudo. Principalmente para os mais pobres. Sobe os combustíveis, sobe os alimentos, sobe o gás de cozinha, sobe a energia elétrica. E aí, presidente, eu pergunto por que o Banco Central não fez nada nesse sentido. Segundo, presidente, todos nós sabemos que quando sobe a taxa de juros, quem paga a conta é o povo brasileiro. Este ano, senhor presidente, 25% de todo o orçamento do país vai para o pagamento das dívidas, dos juros das dívidas. Quase 800 bilhões de reais. São os números que estão sendo colocados aí que nós vamos pagar de juros este ano. 800 bilhões de reais que sai do orçamento. É dinheiro que poderia melhorar a saúde do Brasil, construir mais hospitais, abrir mais creche, gerar emprego, fazer mais estradas. O senhor falou também que a Europa, os Estados Unidos e o Japão é responsável por dois terços de toda a dívida mundial. Se eles devem tanto, por que o Japão tem a menor taxa de juros do mundo? Uma boa pergunta, se nós não devemos tanto. Temos 366 bilhões de dólares de superávit. Por que nós não podemos abaixar essa taxa de juros? O Banco Central está a serviço de quem? Para que serve essa autonomia? Para servir aos bancos, aos especuladores, aos investidores? Porque historicamente tem sido assim. Qualquer crise, qualquer confusãozinha que tem, qualquer problema, qualquer coisa que acontece no mundo, o motivo tem que aumentar a taxa de juros para controlar a infração. Se esse dinheiro estivesse sobrando nos corpos públicos, a gente poderia melhorar o Brasil de uma forma geral. Na infraestrutura, na geração de emprego, na melhoria de qualidade dos servidores públicos, enfim. Na educação, na saúde, nas obras, na infraestrutura. Mas não. A preocupação do Banco Central e dessa atual diretoria liderada pelo senhor tem sido apenas proteger os especuladores. Deputado Kim, pelo tempo de até cinco minutos. Boa tarde a todos. Eu quero primeiro colocar a minha pergunta para o presidente Roberto Campos. Em relação às contas públicas desequilibradas que nós temos, um arcabouço fiscal, na minha avaliação, desacreditado, não sei qual a avaliação do presidente Roberto Campos, mas acho que é questão de tempo até o governo mandar um PLP para tirar os gatilhos fiscais. Acho que isso seria até o sonho do deputado Lindbergh, acabar com os gatilhos do arcabouço fiscal. As próprias metas fiscais já revistas para os próximos exercícios e o risco de descumprir a meta de primário já nesse ano, que os próprios deputados petistas já admitem, quero questionar se todo esse cenário contribui para dificultar a queda na taxa de juros que tanto os petistas reclamam. Mas para além de deixar a minha pergunta, eu não posso deixar de falar e de comentar todas as falas dos deputados petistas que me antecederam. Reclamo muito sobre estar pagando muito em razão da taxa de juros. É só parar de gastar. É só manter o equilíbrio fiscal do país. Olha, grande surpresa. O governo está gastando demais e por isso está pagando muito em dívida. A dívida não caiu do céu. O governo gastou esse dinheiro. Então, e ainda ouvi o questionamento, por que nós não podemos ter os juros do Japão? Nesse momento, sinceramente, fiquei com uma grande vontade de dar risada. Isso é um desconhecimento profundo da diferença entre o Brasil e o Japão e a hora que não são poucas. Primeiro, como bem colocado por vossa excelência, Roberto Campos, a preocupação do Japão é a deflação. A preocupação do Japão é, olha, amanhã as coisas vão estar mais baratas, e depois mais baratas, e depois ainda mais, e depois ainda mais, e depois ainda mais. Quem dera a preocupação do Brasil fosse essa. Quem dera a preocupação do Brasil fosse essa. Os problemas japoneses são absolutamente distintos da realidade brasileira. Olha, para além disso, a gente ainda teve... Olha, o sistema financeiro se acostumou com o lucro. Bom, preciso repetir que foi durante os governos petistas que os bancos mais lucraram, que os bancos sempre foram sócios e doadores de campanha dos governos petistas. Ah, mas por que o Banco Central não fez nada? Como colocado também pelo presidente Roberto Campos, os quatro indicados pelo governo do PT votaram junto na reunião do Copom. O próximo presidente do Banco Central, segundo especulações, vai ser o Galípulo. E o Galípulo vai lá e diz ontem que não, nós vamos aumentar a taxa de juros se precisar. E aí, a resposta de vocês. E o questionamento de vocês? Eu, ué. Vocês atacam tanto, colocam como se fosse... É o Goldstein, de 1984 de vocês, agora é o Banco Central e é o Roberto Campos. Tudo que acontece... Ora vocês estão em guerra com a Eurásia, ora vocês estão em guerra com a Lestasia. Vocês precisam ter um inimigo externo para jogar a culpa do fracasso da política de vocês. Vocês continuam gastando e agora ainda defendendo o imposto global sobre grandes fortunas. Não satisfeitos em taxar o brasileiro, vocês querem taxar o mundo com o imposto que ainda fracassou, que o custo operacional era mais caro do que o quanto arrecadava nas experiências que você teve na Europa. E ainda tenho de escutar, ora, que grande absurdo o presidente do Banco Central se reunir com o governador de São Paulo. O Haddad dá carona para o ministro do Supremo, Zanin, não tem problema nenhum. Não há nenhum tipo de conflito de interesse, não tem nenhum tipo de problema ético nisso daí. Levei o presidente Roberto Campos para o Conselho de Ética, tinha que levar os secretários do Haddad que regulamentaram o BET, regulamentaram o cassino online, e agora estão advogando para os cassinos online. Esse sim tem que estar na comissão de ética. Esse sim precisam responder. Como é que eles regulamentaram o BET e amanhã estão advogando? Quem precisa responder também é o controlador-geral da União, que está negociando acordo de leniência, perdão de multa bilionária, com a Odebrecht, a Novo Honor. E a mulher dele é sócia do escritório de advocacia que advoga para o Debrecht. E isso sim precisa estar na comissão de ética da presidência da república. Agora, o presidente do Banco Central se reunir com o governador tem que se reunir com todos os governadores mesmo, precisa conhecer a realidade do Brasil. Mais do que isso, ainda escuto aqui que nós precisamos fazer corte em política social por causa do pagamento da taxa de juros. Ora, o governo está cortando o Bolsa Família, do Farmácia Popular e das universidades, por que quer, do gás também, por que quer, se ele poderia muito bem cortar super salário de Ministério Público, de Judiciário, não gastar tanto com viagem, com diária. A gente tem ministro do governo que gastou mais da metade do orçamento discricionário do ministério com passagem e com diária. E esse tipo de gasto o governo não quer cortar. Então, presidente, para finalizar, e já deixando a minha pergunta, eu quero colocar que o petista parece vidente com Alzheimer. Sabe tudo o que vai acontecer no futuro, mas esquece tudo o que fez com os governos passados. Obrigado. Para a gente concluir aqui o bloco, Deputado... Capitão Alberto. Capitão Alberto. Presidente, fizeram várias perguntas aqui para quem o presidente do Banco Central trabalha. Perdão, se a gente abaixa os juros sem ter condições de abaixar os juros, o que acontece? Bom, a gente já teve essa experiência. O que acontece é que começa, primeiramente, com o movimento de que o mercado e os agentes, e não só o mercado, os agentes econômicos, de uma forma geral, as empresas também, não acreditam que aquela queda de juros é sustentável. Então, os juros futuros começam a subir. Quando os juros futuros começam a subir, você começa a gerar um desequilíbrio. Como os juros é a remuneração pelo risco, se você passa a ter um risco maior e uma remuneração mais baixa, as pessoas não querem estar naquele mercado, o que significa que as pessoas vão tirar o dinheiro, o que significa que o câmbio também passa a desvalorizar. Então, no final das contas, o que você tem é um juros futuro mais alto, um câmbio mais valorizado, e vai gerando uma situação onde você começa a ter uma inflação maior também. Porque existe uma tentação, no curto prazo, de que a inflação é boa para o fiscal, e de fato é. Porque como a arrecadação é nominal, quando a inflação é mais alta, você arrecada mais. Só que você arrecada mais com um custo futuro muito maior. Então, você está transferindo dinheiro de uma geração para outra, o que, no final das contas, é muito ruim para a história de longo prazo do país. Então, eu acho que é super importante falar que ajustar os juros artificialmente acaba levando a isso. O equilíbrio fiscal é dinâmico, como foi dito, ou seja, à medida que você vai passando a mensagem de que você tem mais responsabilidade fiscal, as taxas de juros futuras começam a cair. Quando a taxa futura de juros está abaixo da taxa corrente, abre espaço para ter queda de juros. A gente viu isso quando foi feito o teto de gastos, a gente viu isso em vários momentos de reforma. Quando teve a reforma da Previdência, abriu espaço também para queda de juros. Então, qualquer tipo de reforma que passe a percepção, ainda que seja no futuro, que não seja uma coisa palpável no presente, qualquer tipo de reforma que passe a percepção que o fiscal vai ser melhor à frente, abre espaço para você ter um juros menor na frente. Isso se translada ao presente. Os questionamentos do deputado Kim, excelente, de fato, quando a gente tem uma percepção que as contas públicas estão desorganizadas, dificulta o processo de convergência. A gente tem o que a gente chama de ancoragem gêmea, que é eu preciso convencer que a minha política monetária no futuro vai funcionar, eu preciso convencer que a minha política fiscal no futuro vai funcionar. Se eu tiver um desentendimento entre essas duas dimensões, o custo para a convergência é maior. A gente tem falado bastante sobre isso. A dívida existe porque foi gasta, concordo. O Japão, de fato, é uma situação muito diferente. Eu me lembro de uma reunião que estava, quando começou a ter inflação no mundo, e estava todo mundo entristecido porque saiu um número de inflação alto, e saiu uma inflação de 1,8% no Japão. E o presidente do Banco Central do Japão comemorou, ele, ah, finalmente conseguimos ter inflação e tal. E todo mundo olhando um para o outro assim, nossa, mas a inflação é ruim, não, mas para o Japão era bom, porque ele estava naquele, que é exatamente o que o deputado escreveu. Em relação a, me abriu até a oportunidade para explicar um negócio, porque teve esse tema do Tarcísio, eu queria só mencionar que teve um evento igualzinho, feito, idêntico ao do Tarcísio, pelo governador Mauro Mendes, anteriormente. Ninguém falou nada sobre o assunto. Quando eu fui chamado por evento para o Tarcísio, era exatamente igual ao que tinha sido feito no Mato Grosso, pelo governador Mauro Mendes, que ninguém nem tinha falado nada. Para mim era mais um evento. Depois disso teve um outro evento com o Zema. Tenho convite para fazer eventos em outros lugares aqui. Inclusive tem alguém aqui que me fez o convite, inclusive de lugares que não são apoiadores do governo Bolsonaro. Então, no final das contas, para o Banco Central é importante o reconhecimento. Toda vez que eu for chamado para ter algum reconhecimento nesse sentido, representando o Banco Central, eu vou aceitar. E como deputado Kim disse, eu tenho que conversar com todos os governadores. Eu recebo todo mundo, todo mundo que pede audiência eu recebo, todo mundo que vai no Banco Central eu recebo. Eu acho que essa é a função do Banco Central Autônomo. Realmente a autonomia foi, acho que um dos grandes ganhos. Inclusive o Banco Central, as pessoas se esquecem disso, o Banco Central dos últimos quatro anos foi o Banco Central mais premiado do mundo. Eu vou falar aqui de novo, do mundo. Se a gente pegar todos os prêmios que o Banco Central ganhou, foi o mais premiado do mundo. E grande parte dos prêmios está relacionado à presteza do combate à inflação, inovação e a parte de ganhos institucionais, que foram feitos, foi feito pelo Congresso, foi feito pelos senhores aqui. Então, assim, é muito importante seguir com isso. Eu entendo que tem divergência, faz parte da democracia, mas assim, o mundo caminhou nessa direção e as experiências de sucesso mostram que essa é a direção correta. Um outro tema que foi mencionado só para terminar, que é a diferença entre ajustes do lado da receita e da despesa. De fato, tem uma obra ampla em um livro muito bom, que se chama Austeridade, do Alessino, que mostra que, de fato, quando você faz ajustes fiscais pelo lado de mais receita, ele é menos eficiente do que quando você faz ajustes fiscais pelo lado de menos despesa. Então, quando você faz ajustes fiscais gastando menos, ele é muito mais eficiente em termos de poder de alocação, inclusive em poder de expectativa para frente. Então, esses são meus comentários. Muito obrigado. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.